Vamos falar do Botafogo aqui na tela da Band. Apresentou proposta oficial com Ronda e movimentou a torcida. No Botafogo um nome movimentou a torcida e ele vem do outro lado do mundo. O japonês Ronda recebeu uma proposta oficial do Alvinegro a pedido do presidente Nelson Mufareje, já que o nome do jogador causou um enorme frisson nos alvinegros, que invadiram a rede social do atleta pedindo a sua vinda. O experiente armador tem passagens por grandes times europeus, como CSKA e Milan. O seu desejo é fazer uma grande temporada em 2020, para ser um dos três jogadores com mais de 23 anos escolhidos para representar o Japão nas Olimpíadas. Disputar o ouro olímpico no seu país é o grande desejo de Ronda. O jogador já declarou que não quer jogar em equipes asiáticas e ver com bons olhos a sua vinda ao Brasil. Enquanto aguarda pelo camisa 10 japonês, o Botafogo acertou a contratação do meio equatoriano Gabriel Cortez, de 24 anos. A equipe de Alberto Valentim estreia com a equipe titular nesse domingo, contra o Macaé, no estádio Nilton Santos. E aí, Ronda? Professor René Simões? Um grande jogador japonês. Jogou muito bem. Não sei como é que ele está agora. Mas é um nome, né? E outra coisa, para quem quer se tornar uma SA, você já tem essa conexão com o mercado japonês, isso é uma jogada de mestre. Será que já não pode ser? Já é uma jogada de mestre. O jogador, ele teve quatro passagem pelo Milan, jogou na Austrália agora em 2019, e estava no, se eu não me engano, no time holandês. É um jogador que tem uma qualidade técnica... Aonde? Vitesse. Vitesse, isso. É o nome do time. É um jogador que tem uma qualidade técnica... É o japonês, normalmente, tem a característica de velocidade, de transição. É um jogador que está com esses objetivos particulares da vida, de jogar no seu país, uma Olimpíadas. Está com esse objetivo, assim, pela conexão toda que o Botafogo, se realmente der certo, é inteligentíssimo, né? Porque você acaba trazendo... Tem que se destacar, Heraldo e Ronaldo, para vocês falarem também, porque quem, na verdade, plantou essa semente foi o presidente Nelson Mufarréz. Porque já com essa visão, isso foi dito. Trazer um asiático para cá, porque os asiáticos estão dominando o mundo. Então vamos trazer um ídolo asiático para o mundo. Jogador famosíssimo. Jogador famosíssimo do Japão, né? E você teria um asiático, e vem um complemento daquilo que eu sempre falo, você vive sem água, sem salário, sem pneu, sem pó, mas você não vive sem ídolo, um time não vive sem ídolo. Você passaria a ter aqui um ídolo mundial jogando com a camisa do Botafogo. E foi essa a visão do presidente Nelson Mufarréz. Porque foi ele que plantou essa semente, e ele que está incentivando. Ele está com o jogador a sede. E ele é que levou a proposta para o jogador. 33 anos é uma idade boa, né, Geraldo? 33, é? Não é nenhum velhinho, não. É, é uma idade boa. É um taquético de um bengala para jogar futebol, não. Entendeu, contratando em 74. É, soube aqui que tem um time contratando um jogador lá na... Onde eu falei? Sei, não sei. No Egito. É, eu que entendi. No Egito, 74 anos, vai ser o recorde mundial. Agora, eu acho que é uma tacada de mestre do Botafogo para esse momento, né? Porque se já tivesse a ESA, né, como lembrou o Renê, já era um planejamento pensando na nova fase do Botafogo. Mas ainda não é. A gente não sabe o que vai acontecer com a ESA ainda. Quem são os investidores? Não chegaram ainda. Ainda não está pronto o planejamento. Está uma previsão. Então, nesse momento, anunciar o Honda, trazer um jogador como esse, eu acho uma tacada de mestre. E, Ronaldo, tem um detalhe que, na matéria disso, que ele quer disputar a Olimpíada, né? Isso, do Japão em 2020, esse ano. Então, se ele quer disputar, ele tem que estar jogando em alto nível, né? Ele tem que estar jogando em alto nível, né? Ele não quer jogar no Vitex. Se ele vier para o Botafogo mesmo, e a proposta motiva-lo, ele vai vir para jogar mesmo, porque é para ser convocado, né? Olha bem, eu até comentava com o Herói, eu vi vários jogos dele. Vários jogos. Ídolo, japonês, e é um jogador com uma técnica muito apurada. Não é centroavante. Não, não. Não é centroavante. Ele é ponta de lança. É camisa 10. É o que vem de trás. Nunca. Agora, ele sabe distribuir bem as jogadas. Não tem essa velocidade. Bola parada é muito boa. Não tem essa velocidade toda. Bola parada é boa, né, Ronaldo? É um jogador que distribui bem as jogadas. Tem boa técnica. Bola parada é muito boa, né? É. Boa técnica. Foi jogar quatro anos, né? Se vier no Mila... O Mila... Ele acabou de se manifestar porque o último post dele deu mais de 10 mil comentários, que a torcida do Botafogo foi para dentro dele. Vem, 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 vem. Ele acabou de se manifestar dizendo o seguinte, que ele recebeu muitas propostas. A do Botafogo realmente também é muito atraente, mas que num primeiro momento ele quer ficar na Europa, mas que ele está analisando com muito carinho a proposta do Botafogo, que é oficial, já que o jogador se manifesta, ou seja, a proposta foi feita, né? É. Existe a possibilidade? É a prioridade? Não, mas existe a possibilidade? Existe. O difícil é concorrer com o mercado europeu, né? Se ele tem preferência por jogar na Europa, a proposta do Botafogo tem que ser muito melhor, muito mais vantajosa. E não é só dinheiro, não. É essa coisa de jogar no futebol, o que o Flamengo está fazendo, o que está... Mas você tem a camisa do Botafogo que a gente não pode... É, a camisa do Botafogo, a história do Botafogo. A história do Botafogo e o futebol brasileiro também, que é atraente para qualquer jogador. Esse é o... Isso é que pode convencê-lo, não é disputar financeiramente com o mercado europeu. Você e o Ronaldo nunca jogaram nada, mas o Atício jogou no Botafogo. Sabe o peso da camisa do Botafogo, né? Eu nunca joguei no Botafogo, mas não jogar nada também, não. Eu também nunca joguei no Botafogo, mas joguei pelada. E tinha boa técnica. A camisa do Botafogo e verga-varal ali. Essa camisa e verga-varal. Boa técnica e matador, e você, René?